Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui na estação de Vilápolis E eu estou indo de trem para a casa da minha avó Que é lá em Japeri, está até escrito aqui, é a última estação E eu sei que vai ser muito legal, eu amo andar de trem Eu prefiro andar de trem do que de carro ou ônibus Eu não sei se eu vou conseguir gravar entrando no trem Porque vem muito cheio aqui em Vilápolis, a estação é bem cheia Então eu não sei se vai dar para gravar Mas quando estiver mais vazio eu gravo tudo para vocês Então se você quer assistir esse vídeo, vem comigo Vem para o mundo da live Eu ia falar super vida Só que eu achei que nem ia continuar muito Vem comigo, vem para super vida A gente está aqui sentada E gente, é muito bom a estação do trem Porque tem lugar para sentar, a gente está no banco E essa esquina aqui bate um ventinho gostoso, o cabelo dela está até voando E a moça que fica falando assim, aquela voz gravada, disse que falta 13 minutos É, acho que é 13 minutos Uns 13 minutos para o trem chegar E eu vou tentar, minha mãe vai tentar gravar o trem chegando assim, de longe né Porque senão vai acabar ficando confuso para entrar no trem gravando E está muito bom aqui, o sol já abaixou, não está aquele calor, então está bem fresquinho A gente vai dormir lá na minha voz, gente, está cheio de bolsa aqui Mochila e uma bolsa E é isso, quando o trem chegar gravo mais Tchau, tchau Vamos andar de super via com a Lari hoje Vamos É vlog no trem Acho que é a única que faz vlog no trem É a Larissa Ah, ué, eu vou me inovar, né, tem que inventar as coisas Pois é, é o mundo da Lari, o mundo dela é andar de trem também Exatamente, o mundo da Lari, eu disse que eu ia mostrar as coisas que eu vivo no meu dia a dia E uma delas, às vezes, eu ando de trem Ando de trem Então, tchau, tchau O trem está vindo? Não Ó, gente, um segredo Eu não sei se funciona mesmo Mas... é colocar a mão no ouvido Não, é no outro ouvido Já que o trem está vindo de lá, é no outro ouvido, né Se tiver muito forte, um barulho assim, muito forte, é porque o trem está vindo Mas eu acho que... Já é o barulho do trem É, eu aprendi, isso era pequenininho Ela que me ensinou, mas... Eu não sei se é verdade, ó Sete minutos Ah, é o barulho da central Tem que ser a peri Então, não sei Nossa, parece tanto o trem vindo Deixa eu ver se o trem está vindo, porque eu não me dirigi Vai, mãe, vamos escutar Não, não Não está fazendo muito barulho, não Então, ainda não Tchau Tchau Gente, o trem está vindo, ó Ele está lá Coloquei a mão no ouvido O sol está fora Gente, também é bom aqui na estação que tem música, então você pode ficar ouvindo música enquanto espera o trem Olha, já está chegando Vamos desligar Bom, gente, tchau Vou te ir aqui no trem E faltam três estações para eu chegar Eu já entrei faz um tempinho, na verdade, né? E daqui a pouquinho eu vou gravar, se esvaziar, porque o trem ainda está muito cheio Eu estou com um pouco de vergonha de falar com muitas pessoas Mas eu acho que vai esvaziar assim, então quando esvaziar, eu gravo mais para vocês E aí, vai voar aí, vai voar aí, vai voar aí É uma delícia esse biscoito Tirateima de galeta Amo Sempre que eu vendo no trem e está vendendo, eu sempre gosto E é um real, baratinho Amo Gente, aqui vende de tudo Aqui parece uma loja ambulante, né? Já está esvaziando bastante Mas eu vou esperar chegar aí Para poder gravar, que aí vai esvaziar um pouco mais Eu ainda estou com vergonha Gente, eu já estou quase chegando e já feliz O trem já está quase parando aqui em dia de fevereiro Não sei se dá para enxergar muito bem Porque é bem escuro, né? Tem que fazer assim, taboninha para poder enxergar Mas acho que nem assim vocês vão conseguir E o mundo da Lara é assim Eu fiz vlog na limusine e agora estou fazendo o tempo do trem Não tem tempo ruim Eu amo de qualquer coisa Está aí uma boa ideia para poder fazer vídeo de quando eu vou andar em algum meio de transporte Gente, é uma boa coisa de trem Só que a única coisa que estraga no passeio É que eles colocam a lixeira para você ir lá e jogar o lixo dentro Só que acaba que eles não respeitam Tem algum mal-educado E vai lá e deixa o lixo no chão Isso não é bom, né? Se eles colocaram a lixeira É para jogar o lixo ali dentro Se não tivesse lixeira, tudo bem Você falar Ah, eu joguei no chão Porque não tem lixeira Mas continua errado Segura o lixo E quando você encontrar algum lixo lá fora depois que sai do trem Joga fora, ué Mas eles não respeitam que fica tudo sujo Parece até que eu estou no avião com essa janela aqui Parece que é aquela janela pequenininha que tem no avião Mas não, é o trem Gente, ela falou Larissa, grava de céu Ela disse que não vai me gravar Ela disse que está com vergonha Aí eu estou gravando de céu já Os bancos é de dois Aí ele tem esse forrinho aqui fofinho E também é bonitinho a estampa Esse trem aqui, a estampa dele é verde, todo verde Tem cima e embaixo para encostar e sentar Aí ele também é assim E tem o de lado Aí esse aqui no caso Você está indo de costas Mas, porém, né? Tem o do outro lado Que eu estou indo de frente E que também tem aqui, ó Aí aqui tem um lugar para se segurar Quando o trem está cheio Para não cair Aqui é a porta Porta Está escrito ali É a porta automática Que ela abre sozinha Não se encoste E nem apoia as mãos Não pode colocar a mão Então por isso eu não estou colocando Estou só fingindo Tem também aqui um negócio grandão, ó Para poder se segurar Aqui em cima tem um mapa das estações Todas as estações Bem legal Eu não entendo muito bem Mas é legal isso Olha o teto O teto é assim Aqui tem luz Escurece quando eu coloco na luz, né? Aqui tem luz também Assim, tá? Também tem um negocinho aqui Também tem um negocinho aqui bem legal, ó Que aparece as estações Agora beijos Tchau, gente Para você que nunca dou de trem O trem é assim É bem legal de andar Eu gosto muito E esse aqui é novinho Ele é de ar condicionado Tá bem fresquinho aqui dentro Mas quando eu pego aqueles Que não tem ar condicionado Os velhos Assim Eu também gosto Porque também tem um bom Tem um lado bom dele Porque a janela é aberta Então eu consigo ver melhor O que tem do lado de fora Essa janela já é muito escura Aí eu não consigo enxergar muito bem Mas pelo menos aqui dentro é fresquinho Então cada um tem o seu lado bonito Então, galerinha Já tô chegando aqui em Japeri Na estação de Japeri O trem já tá parando Então é isso Eu vou passar o domingo aqui na casa da minha avó Eu espero que eu aproveite esse domingo Pra poder gravar bastante com meus primos E que também o domingo seja bem divertido Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu mostrei como é um trem por dentro E eu também andando de trem Vocês gostaram? E vocês já andaram de trem? Coloquem aqui nos comentários Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, dá um like Se inscreva no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos